Na atualidade, os ecossistemas marinhos são afetados pelas mudanças climáticas, principalmente pelo aumento da temperatura e diminuição do pH da água do mar. Além disso, existem outros fatores que afetam esses ecossistemas, como por exemplo as espécies invasoras. Uma delas é a espécie do Bastreacocinto, conhecida como Coral Sol, o qual tem origem no Indo-Pacífico, mas foi registrado em Santa Catarina em 2011. Modelos preditivos baseados em fatores abióticos prevêem que a espécie pode se deslocar ainda mais ao sul. O Coral Sol compete com os corais nativos que expõem a tianina, podendo em alguns casos provocar até a morte nos tecidos que estão em contato com ele. Uma das espécies que tem competição direta com o Coral Sol é a espécie nativa Palitoa Acarimbryde, que é a espécie predominante em agressivos roxosos, sendo considerada um competidor agressivo pela produção de torcitos. O que não sabemos é como esta espécie pode reagir ao contato com o invasor para o sul. O meu nome é Antonella, sou vocista do PEUG. Estou desenvolvendo minha pesquisa no LAFIC e na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação do professor Paulo Osta e a professora Nedim. O objetivo do meu projeto é avaliar os efeitos das mudanças climáticas, aumento do PSO2 e temperatura na espécie Palitoa Acarimbryde e na espécie invasora Tubasteacocina, e as consequências para suas interações competitivas. A reserva biológica marinha Barboredo, localizada no sul do Brasil, situa-se aproximadamente a 11 km ao norte da ilha de Santa Catarina. Aqui tem uma ocorrência a espécie Palitoa e foi registrado o limite sobre a espécie invasora Coral Sol. A região apresenta uma ampla avaliação de temperatura ao longo do ano, com temperaturas mínimas de 14 graus no inverno e 30 graus no verão. Para cumprir os objetivos deste projeto, vamos simular cenários num ambiente controlado chamado mesocose, baseados nas condições de temperatura de arboredo e cenários preditivos do IPCC para o 2100. O experimento vai ser realizado por 30 dias, onde as espécies serão expostas a combinações diferentes de temperatura e pH, que chamamos de tratamentos. Estes tratamentos serão aplicados separadamente em cada espécie e também juntas, para observar as interações competitivas entre elas. Ao final do experimento, serão medidos parâmetros de respiração, classificação, número de simbiontes e, no caso do Palitoa fotocínico, para conhecer as respostas fisiológicas das espécies e os tratamentos aplicados. Para avaliar a interação competitiva, vão ser coletadas amostras de água e analisadas químicamente para identificar a presença de alelopatia, o que pode causar necrosis em Palitoa. Simultaneamente, através de observações diretas, se analisarão possíveis danos no tecido em contato. No primeiro experimento piloto realizado, se observaram três diferentes tipos de interações. No primeiro, tanto o Palitoa como o Coral-Sou-Mogueira. No segundo, o Palitoa cobriu o Coral-Sou, deixando poucos pólipos vivos. E no terceiro, o Palitoa recuou. Mas no campo não sabemos quais destas interações podem acontecer, por isso é importante ter estas informações para dar o melhor manejo das espécies invasoras frente às mudanças climáticas que estamos enfrentando. Então, vamos lá.